Música 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 Vem que vir, vem que vir Vai começar essa batalha Vocês já estão ligados Não precisa nem falar nada Joga a mão pro alto aí Quem jogar a mão pro alto e permanente Vai achar 100 reais voltando pra casa Música Música Como eu diria meu mano Mike Vem 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 na minha Música 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 Neste momento eu me concentro pra passar minha ideia Porque eu sei que tem criança aqui na plateia Então a batalheira vira um tempo Porque eu sei que eu não sou só poeta Eu tenho que ser um exemplo Que exemplo que você vai ser? Que exemplo vai passar? Se a pessoa que vem aqui vai instigar Ou de uma pessoa que só fala a esmo Você faz isso pelos outros ou faz isso pra si mesmo? Eu vou ser pra salvar a vida A vida de pessoas Por isso que quando eu rimo Não tô à toa A batalha é um tempo Faço composição e tu hoje Eu vim com a sabedoria de Salomão Eu danço a fama Mas nunca te pede Quando eu faço rima Eu já vi Jesus de calça verde Mas hoje minha rima nunca falha Porque eu vi Jesus de calça verde E o diabo da farda Todo mundo já ouviu essa rima Mas o tempo são outros A gente tem autitima Sabe por quê? Se eu tô no rap Agora eu tô vendo Jesus Bebendo água e de black Bebendo água e de black Esse Jesus também faz o rap Também faz o último rap O tempo são outros Não sou filho de bacana Foi 10 anos de fome Agora é 10 anos de fama 10 anos de fama Aqui não é verdade Não quero só 10 anos Eu quero a eternidade Porque eu sou rainha Desde que eu vim no ventre Eu quero hoje e amanhã A vitória é pra sempre A vitória é pra sempre Que não demanda E por isso que eu sempre vindo Que é pra sempre o Wakanda Cê me entendeu por quê? Eu nunca fui calaflário De rimador, poeta Para multimilionário Para multimilionário Só que tem que tá atento Com todos os empresários Sabe por quê? Você tem que ser sua certeza O tempo é o empresário É sua cabeça que tá na mesa Eu não fecho com o empresário Por isso que eu já rimou na batida Não é todo o Lufa de Pedreiro Que consegue vencer na vida É por isso que hoje você vai perder Com bandeira negra Pantilando e construção Eu sou o Lufa de Pedreiro Minha ponte cê receba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com vontade Para quem gostou das imagens de Vic e V Com contado diferentemente Barulho para as imagens de Black Panther Para um só e com vontade Tá muito bom Vamos pela tirada Vamos a jurada Jurados em 3, 2, 1 Vic e V os dois, né? Black Panther Vamos lá Vamos lá Para um só e com vontade Votem com sabedoria Votem alto Para a gente já matar essa nota rapidamente Certo? Quem começou foi Vic e V? Barulho para um só e com vontade Barulho para as imagens de Vic e V Barulho para as imagens de Black Panther Barulho e mão para as imagens de Vic e V Barulho e mão Quem gostou das imagens de Black Panther Mão esquerda, direita Próximo cotoco para as imagens de Vic e V Uma mão só Ou uma perna Uma mão só para Vic e V Amorleta também, né? Espera aí Abaixa aí rapidão É, acho que agora Levanta agora para Black Panther, por favor Porra Chegou Vizu Vic e V, certo? Vic e V Eu aceito Vamos lhe dar um pouquinho mais, mano Mano, esse é o que vocês conseguem Eu sei que vocês conseguem Vitor que vai 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 Ok, ok 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 Eu tava em casa Tretei com a minha coroela Mandou sair de lá E fazer algo que procese Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera que é pra assistir o quê? Batalha da Leste! Oh! 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 Eu tô em cara! Eu tô em cara! Eu tô em cara! Ok, ok! Eu tô em cara! Ei, de casa vem pra Itaquera, faz algo que é pra esse vlog, mano, tcham, tcham! Você não entende, meu mano, quando eu faço flow é set, set, set! Você não entende, você tem ideia, sem a banha aqui na Leste eu não ganha! Você é set, eu vi virado no capeta, porque eu sou meia, 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 meia! Quando eu faço rato, cê se entende, eu sou o que chamo os moleque! É por isso que eu nunca vou me perder, quando eu já faço essa track! Eu já falei que cê vai tomar penha, sou que nem Derek, que eu sou um preto com a droga na meia! Oh! Tô de medo sem ver o moleque, por isso que ele falou que na batalha ele é igual o Derek! Ele é meia, 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 quer fazer trepe de foto! Ele é o meia, meia e parou no meu sapato! Entendeu? Ele vai ficando solado, descendo solado, caminando esse improvisado! Sabe por que? Na batalha eu não carramelo, ele fica no chapato, pois a rima é de chinelo! Você que não tem rima, eu vou te bater elevando a vibe pra cima! Você que é o pego dessa improvisação, tá na sola do meu pé ou tá na palma da minha mão! O verso aqui não corre, eu vou te matar no estilo do cowboy! Sabe por que? Eu rimou em cima desse pouco! Na sola da mão, na sola do pé, eu sou cowboy e a bola é no alto! Vamos lá, bola é no cabelo alto! Sabe bem que eu sou pistaleiro, toda vez que eu tô rimando, nunca foquei só no financeiro! Cê falou cowboy, cê não foi um pistaleiro! Você morreu porque é o que puxa o gatilho primeiro! Puxa o gatilho primeiro, mas cê não acertou porque você não foi ligeiro! Sabe por que? Que pra mim você fica a esmo, do cowboy você não é um tiro, é só bola de freno! Não é bola de freno, você tá ligado como é que eu vou bater na VickB? Você entende como é que eu mato, eu sou MC! Fica falando Toy Story, você é o Zé! Tem uma compra na VickB? Tá no meu pé! Depende a rima que eu soei, esperava um pouco mais aqui desse sensei! Porque pra mim, você foi irrelevante! Me chame de balete, a infinito e avante! Puxa! 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 Descobri! Demorou! Puxa! Ae, vamos lá! Puxa! Por aí! De cima! Parmelo quem gostou nas imãs de Black Potter! Certo Valeu quem gosta das imagens Vicky V Vamos nos girados Vamos, girados em 3, 2, 1 Vicky V 2 a 0 Família Albaurece Muito barulho para Black Panther